Eu sou de 21h45, mais tarde, vias a central de Pós-Cabinfo de Poli. Eu tô com um médico que bate anjo de 5 anos, apenas 5 anos, eu tô treci na Poli do Doriço. Mas, agora, eu tô com a pessoa que me desculpa, o médico que me desculpa, conforme o médico que me declarou. Música declara que o médico que me desculpa, e agora, eu tô com a pessoa que me desculpa, com a pessoa que me desculpa, com a cabeça, com o cabelo que me desculpa, e agora, o médico que bate anjo de alarma. Ayer, por mais ou menos 3 horas e 20, veio para a detenção a sala de duas pessoas, mamães e padrões, e uma hora depois a polícia acabou de detenir mamães e padrões e investigação de andando. O que eu penso agora é que o norte, a tarde, nos mobilizam em reta sub-dins, e dependem da autorização de marina real também para dormir, e vai ouvir um nacional de zucaxi, de tal maneira que nós chegamos atrás, em um paradeiro de uma moça de apenas 3 anos aqui. Também nós queremos pedir para o povo de Aruba a cooperação, qualquer informação que tem, não somente de acaso, para o ribe familiar, para que nós possamos ver o que está acontecendo em realidade, para tomar contato livremente com o nosso T-Plane, 1141, 1141, e liga-se a informação atrás, ou liga-se o número de telefone atrás, e nós nos chamamos, não está garantizado, mas é anônimo, para que nós possamos mais informações possíveis. Então, aqui está o momento, é um dever moral de cada um de nós, para nós ouvirmos na duna, o que nós temos na informação, para nós resolver, caso que mais pronto que está possível, está o número 1, e vai ouvir na raia, e para ter muita moça de apenas 3 raia aqui.